A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A gente vai sentir que eu me levanto. É o que eu estou falando. É isso que você está fazendo. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? E aí A gente não vai sair. Eu vou 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 sair. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri